Muitas religiões e tradições falam sobre a importância da reforma íntima, mas o que isso realmente significa? Será possível realizar uma verdadeira reforma íntima no nosso dia a dia? Bom, se você se interessa por esses assuntos, fique aqui comigo até o final, que é sobre isso que eu vou falar. Eu sou o Alcibar e seja muito bem-vindo ao canal Despertares com Alcibar. Primeiramente, vamos às definições. Reforma, palavra derivada do latim, reformare, e significa mudança, transformação, modificação, mutação. Íntima, palavra também derivada do latim, íntimos, cujo prefixo in refere-se ao interior, ao profundo, ao intrínseco. Portanto, reforma íntima significa mudança, ou transformação interna profunda, no centro, no mais íntimo do ser, no eu. O próximo passo é entender o que é o eu, esse que precisa de mudança. O eu é uma entidade complexa e cheia de camadas, mas vamos pegar o aspecto que mais interessa a nossa explicação. Nesse sentido, o eu significa esforço, resistência, conflito. Quando as religiões, sistemas e organizações falam em reforma íntima, em geral, as pessoas pensam que o caminho para realizá-la é através do esforço consciente para se tornar algo. Por exemplo, sou uma pessoa egoísta, então, para mudar, começo a agir como altruísta. A pergunta é, só por agir de forma altruísta, caridosa ou bondosa, a pessoa deixou de ser egoísta? Ou o egoísmo continua atuando nas camadas mais profundas, e essa suposta bondade não passa de uma camuflagem para disfarçar o que realmente existe? É óbvio que uma pessoa egoísta continuará sendo egoísta, pois o centro, o eu egoísta, não foi mudado. Todas as suas ações são superficiais, verdadeiros disfarces para parecer boazinha e, assim, tentar enganar a si mesma, aos seus conhecidos e, quem sabe, até a Deus. A verdadeira reforma íntima tem que ser operada no centro, no eu, ou seja, de dentro para fora, e não o contrário. Então, qual é a saída? A saída é compreender as armadilhas que apontei anteriormente e não se deixar cair nela, buscar uma outra direção, uma outra forma de lidar com essa questão, e ela é a seguinte. Para entender melhor, vamos pegar o exemplo de uma bexiga, que aqui no Ceará chamamos de balão. Como você faz para um balão parar de crescer? É se esforçando? É soprando? Claro que não. Se você quer secar um balão que está enchendo, basta parar de soprá-lo. Quanto mais você o sopra, mais ele cresce. Parou de soprar, ele seca e murcha. Da mesma forma, quando psicologicamente não há mais controle, esforço, resistência, luta e conflito, e, consequentemente, não há mais futuro psicológico, ou seja, nada para mudar ou transformar, o que acontece? O eu vai secando, exatamente como a bexiga, vai diminuindo até murchar. Em outras palavras, ele perde totalmente suas forças e, entre aspas, morre. É aí que a verdadeira transformação ocorre. Portanto, a verdadeira reforma íntima é aquela que neutraliza a energia vital do ego, que é o esforço, a ação, a luta. É nessa hora que ocorre a mutação profunda do eu. Todas as outras tentativas de mudança no campo do próprio eu apenas reforçam, fortalece-o cada vez mais. Não sendo, portanto, reforma nenhuma, mas apenas ilusão e auto-enganação. É aí que surge um estado de silêncio, quietude e vazio, em que não existe nem mesmo uma entidade consciente, observadora, que reconhece e identifica o vazio. É nesse espaço de ausência do eu psicológico que a verdadeira mutação acontece. E o amor, a paz, a sabedoria, a virtude e a ordem podem finalmente se manifestar no espírito humano. Essa é a verdadeira reforma íntima. Essa é a verdadeira reforma íntima.